Porque a Natália Carvalho já está pronta para falar sobre o programa Alfabetiza Piauí. Boa noite, Natália Carvalho. Quero saber quais as informações adicionais que você tem. Agora sim, Bia, sinal restabelecido. Boa noite pra você. Excelente semana para a nossa audiência do Conversa Franca. Como você disse, um programa importante, né, que visa trazer de volta jovens, idosos e adultos que precisam dessa alfabetização, porque a meta do governo do estado é retirar 100 mil piauienses do analfabetismo até o ano de 2026. Como você citou também, nesta quinta-feira acontece o dia de Alfabetiza Piauí. Uma busca ativa nos 224 municípios para que se chegue a essa meta. Ao meu lado, eu estou com Paulo Henrique Pinheiro, superintendente de Educação Técnica e Profissional do EJA, para saber, superintendente, muito boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Como é que funciona hoje a programação do EJA, nesse programa do EJA, e quais são os resultados esperados nessa ação de quinta-feira? Boa noite, Natália. Boa noite, Bia. Boa noite aos telespectadores da Antena 10. Nós vamos fazer um dia D na quinta-feira, que é histórico, na verdade, porque nós vamos estar cobrindo os 224 municípios simultaneamente. O programa Alfabetiza Piauí, como você bem disse, é um programa que tem uma meta ousada. Nós pretendemos alfabetizar 100 mil piauienses até 2026 e, com isso, colocar o Piauí como estado do Nordeste com o menor índice ou a menor taxa de analfabetismo entre adultos e jovens acima dos 15 anos de idade. É um programa ousado, mas nós já estamos com 10 mil inscrições até o momento. E com o dia D, esperamos, nessa primeira leva, chegarmos a 15 mil inscritos em todo o estado do Piauí. Como é que funciona hoje as escolas no EJA? Como é que uma pessoa que está assistindo a gente, por exemplo, tem o sonho de ser alfabetizado? Pode chegar até vocês? Bom, esse programa é um programa que tem uma série de diferenciais. É um programa genuinamente da Seduc, concebido para ser desenvolvido nas escolas da Seduc. E você que está nos ouvindo, se conhece uma pessoa que não sabe ler e escrever, se tem algum parente, um vizinho conhecido, pode ir acessando o site da Seduc, você mesmo, telespectador, dá essa contribuição. Preenche um cadastro e a pessoa vai ser notificada pela Seduc a comparecer numa escola para fazer um teste diagnóstico que vai confirmar o fato de que ela é analfabeta. A partir daí ela é inscrita no programa e vai receber uma série de benefícios. A pessoa vai ter uma alimentação quando chegar na escola, vai ter transporte garantido. E caso ela seja matriculada no programa, ela vai receber três bolsas de R$ 200, melhor dizendo, ao longo do programa. R$ 600 ao todo. Quando for matriculada, recebe R$ 200. Com 90 dias de desenvolvido o programa de seis meses, recebe outros R$ 200. E no encerramento, quando ela for receber o diploma de alfabetizado e matriculado na etapa seguinte, correspondente ao ensino fundamental, recebe outros R$ 200. Superintendente, você comentava que é uma meta ousada do governo, 100 mil piauienses fora do analfabetismo. Que outras ações estão sendo adotadas para que se chegue a essa meta em 2026? Então, nós estamos basicamente conscientizando as pessoas, através de canais como o da Antena 10, que nos ajudam nessa divulgação. Nós estamos com equipes mobilizadas nas 21 gréias do estado do Piauí, fazendo essa busca ativa. E o dia D é uma culminância para isso. E a gente tem que ressaltar que o Piauí ainda tem cerca de 350 mil pessoas acima dos 15 anos de idade analfabetas. Mas que 60 a 65% desse contingente populacional tem mais de 40 anos de idade. Ou seja, são pessoas que deveriam ter sido alfabetizadas há 35 anos ou mais atrás. E o governo do estado, através da SEDU Piauí, está com essa ação, que é uma ação de devolver cidadania a essas pessoas, tirando-as da cegueira das letras. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelas contribuições. Está aí, né? Você que está assistindo Conversa Franca, às vezes pensa, ah, está tarde demais para me alfabetizar, não dá mais tempo. Dá tempo sim, tem vários programas. E o Eja é um deles que está te esperando. Está aqui as informações. Procure a SEDUC, o GRÉ, uma escola próxima de você, para fazer essa inscrição. Volto com você no estúdio, Bia. Obrigada, Natália Carvalho. Então, o dia D vai acontecer na quinta-feira, mas é lógico que você pode se dirigir a uma das instituições e procurar saber como funciona o programa de alfabetização. O dia D é porque a campanha será mais intensa.